Se eu organizo isso em espaços temáticos, eu preço autônico, que eu vou moderar. Por exemplo, eu pretendo criar um espaço chamado intranet 2.0, por exemplo. Então, eu, autônico, vou ter que moderar, porque há de tempo eu vou sugerir práticas, vou dizer o que é interessante, o que pode funcionar, o que não funciona, e tentar. Caso contrário, não tem aderência. Enfim, tem umas coisas, mas... Quando eu vi essa situação dessa pessoa, eu pensei na EAD, no nosso trabalho de EAD lá, na Insta. O que acontece? Esse olhar da tecnologia, a gente ainda sofre muito, a gente trabalha com EAD, e acho que não é só lá na EAD, em todo lugar. Quer dizer, a mídia, ela é só mais uma ferramenta para facilitar, para a tecnologia. Entendeu? Para a tecnologia. Porque o olhar da tecnologia é aquele olhar. Quer dizer, quando você pensa num curso, quando você pensa num trabalho, numa disciplina, como é que fica o conhecimento? Como é que fica a troca de conhecimento? Como é que fica o acesso a esse conhecimento? E aí, quando você coloca a palavra perfil, ela é muito forte. Porque esse olhar do perfil, como o Alberto, ele vem para a rede mesmo, para caracterizar, para direcionar o tema, para direcionar a pessoa naquele perfil. Quando você vê que a tecnologia, que a mídia, as mídias, elas podem vir para, junto com o conhecimento, para facilitar, para você poder construir. Quer dizer, você olha esse, você tira aquele olhar vertical e começa a ver o nu horizontal, você vê que essa mídia, seja ela qual for que você está utilizando, ela tem uma outra lógica, ela tem uma outra função. É isso aí. Ela tem uma outra função. Isso que é interessante, porque é uma crise que a gente tem na EAD, a gente tem aquele monte de curso de EAD que, aí você talvez não tenha tanta mediação, você não tem uma mediação identificada, mas você tem o controle, e aí você não entra, o controle pode dizer, você paga aquele curso, né? Você tem que pagar um X aquele curso, isso é um controle. Bom, eu diria mais o que isso, no caso específico, eu não sei que vocês estão utilizando lá, mas o que eu tenho em vista aí de EAD, na grande maioria das instituições que eu tenho utilizado, a comunicação, a informação, ela tem um sentido. Então, e aí, esquece esse negócio de rede aqui, ó. Aí, sim, isso é que mata, né? Entendeu? Acabou esse lugar de rede, porque a comunicação, como o Alberto falou, é aqui, ó, o feedback, isso aqui, ó. Isso aqui, é o modelo, a gente volta no modelo de comunicação do channel e do Iver, né? Então, quer dizer, é um modelo bidirecional, tá? Quer dizer, eu tenho uma mensagem, eu informo, eu envio essa mensagem, aí você volta com aquela mensagem, e a gente só fica aqui, ó. Quer dizer, essa mensagem extrapola. Oi? Ah, não sei o que é isso aqui, não. Eu só não... Quer dizer, você não consegue, com essa mensagem, você não consegue estapolar, você não consegue chegar em outro ponto, porque ela só fica aqui, ó. Isso aí. Por que que a EAD ainda tem tanta crítica, né? Da reprodução paradigmas. Na área da saúde. Por que que a gente tem tanta crítica ainda da EAD? Porque ela fala assim, não, a gente tem um contexto maravilhoso, e aí trabalha com o perfil. A lógica do construtivismo, perfil individual, né? Por que que ela não... Às vezes ela não funciona. Porque ela tem esse olhar. Ela tem esse olhar da comunicação, esse modelo bidirecional, né? É o feedback só. Eu falo, você escuta, você escuta, eu falo, é assim. É o que eu ia usar. E essa individualidade, esse perfil individual, quer dizer, a mediação acontece o quê? É de um pra vários. Um. Quem é esse mundo? É o tutor, é o coordenador do curso, é o orientador, é o professor, né? É o diretor do departamento, quer dizer, é de um pra todos. Não existe esse de todos, pra todos, ou de vários trabalhos, não existe isso. Aí é que a EAD é enorme, falha, né? Aí não... Quer dizer, aí a mídia é só pra isso mesmo. É só com aquele olhar tecnológico. É só isso, né? Daí, daí, daquilo. É por isso que tem a discussão, eu cheguei a falar o fuzinho dele, é do... do Jorge Simons, que na verdade o Jorge Simons vem colocando a perspectiva do coletivismo. Que é o coletivismo, é... Ele não nega, ele não nega o comportamental, não nega o construtivismo, o constitucionismo, né? O bitivismo, mas coloca que... É o que a gente está discutindo aqui. As teorias de plantão não dão conta de responder a questão da complexidade. Mas queria falar isso ali na... Ali na... De pau na lâmpada. De pau? Não, peraí. Mas queria falar só ali na discussão. Sabe qual é a discussão que estava acontecendo na semana passada? E isso aí está sendo pesquisação mesmo. Acredite se quiser. A discussão é de pessoas que não querem que apareça foto. Você vê o nível. Quando a gente está discutindo isso aqui, o nível de utilidade está lá embaixo. O cara não está vendo. Pô, que legal! O cara interrompeu assim. O cara interrompeu assim. Cara, mas cadê o cara para colocar a minha competência? Não. O cara está preocupado se vai aparecer a foto ou se não quer que apareça a foto. Doutorio, a gente participou da reunião. A reunião é de uma rede que já existe. Redes de saúde e cultura. Saúde e cultura. E a gente fez a filmagem, a transmissão da reunião. Então, assim, a gente mostrou as possibilidades, até a discussão da construção de uma rede para articular todo mundo. E as possibilidades que a gente pode dar com transmissão, com outras coisas. E a gente viu um e-mail de uma pessoa que falou, gente, eu não sei vocês, mas eu gostaria de externalizar uma preocupação minha, porque eu me senti muito exposto, eu não gostaria de dar. Aí, assim, não pesa as possibilidades, a ferragueita, para a discussão de... isso é diferente do cara, veja bem, é diferente do cara chegar para você, e eu vou, Thiago, vocês estão pensando em uma política de uso? Isso é diferente, né? Estão pensando como é que... É diferente a discussão, não é? Lá tem essa discussão, pessoas que não querem, que mostrem fotos, eu falei, o cara do RH, que tinha que definir também, não define, porque joga para a área de comunicação definida. Mas quando as pessoas são duas, aí a gerente fez uma postura bacana, que ela falou assim, não, gente, olha só, a gente não pode trabalhar pela exceção, não pode trabalhar pela exceção, tem que trabalhar pela regra. Não é porque dois pediu, e o mil e... Mas o grau de... Esse grau de discussão, de percepção de uso, ainda está muito aquém, e são discussões básicas, é isso que você vai fazer exemplificar. Eu já tive um problema lá dentro, talvez para mim foi a coisa mais irritante, assim, de pessoas que, de eventos que foi gravado, a pessoa está lá apresentando um evento interno, e porque a pessoa depois não quis aparecer, de preencher o direito de imagem, interno. Aí, está gravando ou não? Não, isso tem, isso tem assim, no dia a dia, isso é no nosso dia a dia. Peraí. Só canção. Não é alguém que...